Olá telespectadores do programa Ecologia em Ação, eu sou Gert Fischer, engenheiro agrônomo, apresentando para vocês mais um programa Ecologia em Ação, hoje com Débora Bernardes. Hoje com Débora Bernardes, ela que é oceanógrafa, é isso? Tá certo? E que vai falar sobre manguizais, a sua recuperação e os programas que ela desenvolve na pesquisa sobre como se recuperar uma área de manguizal que foi impactada ou por poluição atmosférica, poluição hídrica ou por ataque de lagartas. Doutora Débora, professora, né? Professora. Faz da aula no curso de mestrado? Do aula no curso de graduação da oceanografia, orienta os alunos da biologia, da engenharia ambiental, da oceanografia e sou coordenadora do curso de pós-graduação, especialização em análise ambiental da Universidade do Vale Itajaí. E dá aula para o meu neto também. Doutora no curso de especialização. É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Eu acho que os joinvilenses vão gostar bastante também, porque nós vamos tratar de um problema dos joinvilenses, né? Então nós tivemos, assim, diversos ataques de lagartas que atingiram o mangue preto, né? E isso está tudo sobre pesquisa, diversas entidades estão pesquisando. E eu tive o prazer, através do meu neto, do Rodrigo, de saber que você está fazendo um estudo, assim, muito interessante sobre os mangues de joinvilha, que você tem vindo bastante aqui, está bastante enfronhada na questão, está buscando muita informação, né? Então eu gostaria que você contasse para nós um pouquinho do problema que aconteceu em joinvilha. Sim. Então o que chamou a atenção, né? Num dos trabalhos que eu vim desenvolver aqui no manguezal, não era o da lagarta em si, né? Não era em função da lagarta, foi um diagnóstico do manguezal do rio Cachoeira, para um estudo de impacto ambiental. E quando eu cheguei aqui no rio Cachoeira, eu levei um susto muito grande, né? Nunca tinha visto uma área de manguezal tão devastada como eu encontrei aqui. E na primeira vez que eu vim, já sabia do impacto da lagarta, do problema da lagarta em outros manguezais aqui da banheta babitonga, mas dos que eu já tinha lido, de pesquisas que eu já tinha acompanhado com relação à lagarta, me tranquilizava o fato de saber que a lagarta, ela ataca, ela afeta o manguezal, né? Algumas espécies, em específico o mangue preto, né? A avicênia chaueriana, a espécie avicênia. Mas eu sabia que atacava, desfolhava aquela vegetação, mas logo em seguida, né? Quando tinha a morte desse animal, a vegetação voltava a rebrotar. E quando eu cheguei em Joinville, me assustou porque eu vi que as árvores estavam mortas, né? E eram indivíduos relativamente jovens, não estavam em fase, em idade de senescência, né? Idade de mortalidade. Isso a gente tem ideia pelo tamanho do tronco, né? A gente sabe mais ou menos quando o indivíduo entra nessa fase. E muito se falava em esperar a avicênia rebrotar, né? A vegetação rebrotar, e eu vi que não ia rebrotar, né? Era uma mortalidade massiva. Praticamente, eu acho que podemos colocar aí que quase 100% dessa espécie morreu em Joinville. E em quase 100% da área de Joinville. Foi o que chamou muito a atenção, né? É porque nós tínhamos quase só mangue preto nos nossos manguezais. O manguezal aqui. E isso me chamou a atenção e as características dessa árvore morta, quando eu comecei a estudar o manguezal, entrar na área mesmo e pegar essa árvore, me mostrava que tinha alguma coisa além da lagarta afetando esse manguezal. Eu falei, poxa, acho que a gente tem que ir mais além no estudo, não só da planta em si. Tenho alguns colegas da universidade, né? Eu tenho um professor da universidade que nós trabalhamos, desenvolvemos vários trabalhos juntos, né? Ele é da Univale. Ele é oceanógrafo também, ele é especialista em microbiologia marinha. Nós temos vários trabalhos, inclusive, na Baía da Babitonga, nessa parte de microbiologia. E quando eu levei as fotos, levei umas amostras da vegetação para ele, ele deixou, ele acreditava também que não era da lagarta. Ele falou, olha, isso é muito característico de fitopatógeno, de alguns fitopatógenos, né? E foi quando nós iniciamos a pesquisa. Vamos em busca de como que esses organismos podem estar influenciando a vegetação. São pesquisas que estão em andamento. Tenho trabalho de graduação, com alunos de graduação, desenvolvendo essa pesquisa, nessas pesquisas. E estamos em fase de desenvolvimento delas ainda, identificação dos fitopatógenos. Solo, vocês estão analisando também? Analisamos solo, analisamos água, analisamos a vegetação em si, né? Identificamos alguns fitopatógenos em áreas não impactadas, né? Em áreas que, livres de impacto direto de... Patógenos, você diz, bactérias, vírus ou o quê? Fungos, principalmente fungos. Fungos. Então, o primeiro passo foi identificar, né? A gente está identificando esses fungos, esses fitopatógenos, em áreas de manguezais não impactados. Ou seja, esses organismos, eles estão em todos os manguezais. Certo. E foi que chamou a atenção porque, para Joinville, tinha alguma outra situação, né? Nos mostrava que alguma outra situação ambiental estava enfraquecendo essa vegetação, permitindo que esses organismos causassem algum dano a essa vegetação. Quer dizer que as árvores morreram, quer dizer, elas perderam as folhas, mas não morreram. E como elas estavam enfraquecidas em função de uma contaminação, talvez, na água ou no solo, e que as raízes tivessem absorvido isso, enfraquecido, debilitado esses vegetais, eles não conseguiram fazer rebrotação. Não conseguiram rebrotar isso, né? Esse, no caso, fungo, né? Ele passa a... Numa área que a gente não tem problema, um problema ambiental tão severo, né? Acredito eu que seja bem a contaminação do solo e da água, né? Que propiciou a presença desse fungo. O fungo, ele existe. Ele existe? Ele existe, né? Mas ele foi maximizado, talvez? Ele foi facilitado. Ah, facilitado. Então, o enfraquecimento da vegetação facilita com que ele se alastre, que ele tome conta dessa vegetação e acaba causando problemas para essa planta. O enfraquecimento causado pela água poluída. Isso, pela contaminação. A água poluída. Então, sempre, sempre, sempre a água poluída chegando nova nas marés, vai enfraquecendo o sistema radicular desses manguezais. Manguezais. E as espécies mais sensíveis e as espécies mais fragilizadas acabaram perecendo. Sim. Uma característica bastante interessante, né? Depois, nas minhas pesquisas, nós fomos expandindo a minha pesquisa. E nós fomos fazendo toda a avaliação físico-química dessa água, né? Nós identificamos, por exemplo, que a água, aqui no Rio Cachoeira, ela tem uma salinidade muito baixa. As nossas plantas de manguezais, elas são aloftas facultativas. O que seria isso? Elas toleram uma salinidade. Por isso que elas ocorrem no manguezal, né? Mas elas, se quiser colocar para crescer em água doce, elas vão crescer normalmente. O que acontece? A partir do momento em que elas crescem em água salina, uma água salina, né? Elas têm uma certa tolerância, essa salinidade. Essas plantas, elas desenvolvem fisiologicamente, anatomicamente, estruturas, né? Ou compostos que acabam servindo de... servem de proteção para a planta, né? Por exemplo, o pessoal conhece o mangue vermelho, né? A raiz do mangue vermelho, quando a gente descasca, o que dá o nome do mangue vermelho é aquela casca interna dela, que é vermelha, né? Que nada mais é que o tanino. O vermelho é o tanino. Sempre foi usado em curtume, né? Em curtume, né? Antigamente se usava para ferver a rede de pesca, que era de fibra natural, para poder proteger, manter essa rede de pesca por mais tempo, né? Justamente porque o tanino, ele não é palatável, ele é um fungicida. Ele é um conservante. Ele é um conservante. Então, essa planta, a partir do momento que ela se desenvolveu no ambiente salino, né? Em função de ser um ambiente estressante, ela teve que desenvolver, né? Produzir novos compostos para poder se proteger, né? Então, o tanino, ele passa a ser um composto que ela produz para se proteger. Então, as plantas de mangue, elas produzem tanino. A isófora, que é aquela que tem aquelas raízes aéreas, raízes que saem do tronco, ela não deixa o sal entrar no sistema radicular dela, ela barra o sal no sistema radicular, né? Então, ela barrando o sal no sistema radicular, a gente pode imaginar que ela vai barrar outros compostos também. Então, foi um dos motivos que ela tem uma proteção. Ela tem uma proteção contra a água poluída. É, ela tem um certo nível de proteção, né? A vicênia, que é o mangue preto, ela absorve o sal. Ela absorve o sal e ela libera o sal pelas folhas. Ela tem glândulas de sais nas folhas por onde ela excreta esse sal. Então, a gente sabe que ela absorvendo o sal, ela tem chance de absorver outros compostos. Certo. Então, foi um dos fatores que provavelmente enfraqueceu essa planta, né? A própria fisiologia, a anatomia dela... Prédispôs dela à morte. Prédispôs dela à morte. Diante da lagarta. Diante da lagarta, né? Como esse ambiente é um ambiente de baixa salinidade, a gente pode imaginar que a vicênia, ela absorvendo esse sal, o sal também, ele passa a ser um protetor contra alguns herbívoros, né? Certo, certo. Só que a gente está falando de um ambiente do Rio Cachoeira com baixa salinidade. Então, ela não tem já esse sal disponível para ela absorver e servir de proteção para ela. Certo. Então, além dela absorver outros compostos que são poluentes, ela não absorve o sal, não armazena esse sal de certa forma, né? Então, foi um motivo dela ter... Se a espécie foi principalmente impactada aqui no... Na realidade, o sistema radicular de uma planta é o coração da planta, né? Sim. É o que manda, né? É o que manda, é o laboratório que produz elementos para as folhas, para o tronco, para a química das folhas, né? Pela fotossíntese, né? Então, eu até lhe mandei um artigo sobre a importância das raízes. Aí, eu me toquei também na importância das raízes dos manguezais em um ambiente sadio ou em um ambiente doente, como é o nosso mangue de Chayvilha, né? O manguezal, ele é extremamente resiliente, né? Ele é extremamente resistente a algumas perturbações. O que que acontece? Ele consegue se adaptar muito fácil ao ambiente, as alterações do ambiente. O problema é quando a gente tem uma alteração muito severa ou a longo prazo e ou o manguezal não consegue se adaptar durante esse processo, né? Professora Débora, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Você vê que foi ligeiro, né? Vou convidando aí nossos telespectadores que aguardem mais um pouco que nós vamos ter muita conversa interessante pela frente. No segundo bloco. Até lá! Estamos com Débora Bernardes, no programa Ecologia em Ação, trazendo para vocês informações muito importantes sobre o manguezal, é o maior ecossistema do município de Chayvilha, tirando a Mata Atlântica. Aliás, ele é da Mata Atlântica, né? Faz parte do BIO. Mas é uma Mata Atlântica muito importante para a saúde da população da região, uma dispensa onde nós encontramos tudo que é tipo de comida, farta, por sinal, era muito farta. E o manguezal tem um papel, assim, primordial na saúde do povo da região que convive com esse ecossistema. Nós vimos falando aí com a doutora Débora sobre a importância e as consequências dos ataques de Lepidopteros, sobre as folhas dos manguezais, e a praga, ela parece que se especializou em mangue preto, né? Sim. Ela não comeu as folhas do mangue branco nem do mangue vermelho. Tem o mangue vermelho, justamente. Então, estamos aí conversando e a doutora Débora está nos mostrando, da sua pesquisa, algumas inovações, algumas possibilidades do que ocorreu. Logicamente, isso não vai ser dito hoje, mas os estudos continuam, e é importante que se estude isso para que a gente não dê tiro no escuro ou crie um FAQ, um fake, um programa de televisão. Doutora Débora, vamos continuando com a nossa conversa. Os manguez morreram. Nós estivemos hoje vendo alguns cenários. Tivemos na Ilha dos Espinheiros, onde a gente mostrou já muitas vezes aqui no programa Ecologia em Ação, a progressão da morte, o como é que eram lindos os mangues vivos. Eu tenho imagens lindíssimas dos mangues. Era um corredor, assim, fantástico naquela reta ali dos Espinheiros. E hoje nós temos um cemitério ali. É um cemitério chocante. Mas a vida está retornando. Sim. Parece que a natureza é bem mais forte do que a gente muitas vezes imagina. Então, nós vimos que alguma coisa está acontecendo ali. Explica lá para o nosso telespectador o que está acontecendo ali nessa recuperação. Por isso que eu falo que o manguezal é um ecossistema fantástico, né? Ele tenta de qualquer forma, acredito que a única forma de realmente retirar, perder esse ecossistema é quando a gente afeta ele diretamente retirando ele e desmatando e ocupando as suas áreas, né? Porque enquanto nós temos a maré chegando, nós temos as sementes, os propagandos, chegando nesse ambiente, ele vai tentar se manter, ele vai tentar se recompor, né? Que é o que a gente está vendo hoje aqui em Joinville. Então, nós tivemos a morte do mangue preto, né? Da avicênia chaueriana, da espécie avicênia. Começou ali em 2016, se não me engano, o problema, né? Foi, que é. E hoje a gente está vendo que outras espécies mais resistentes, digamos assim, estão ocupando essa área. Relativamente, no tempo até, que rápido. Eu, quando vi a mortalidade da vegetação, eu me preocupei com o tempo dessas outras espécies conseguirem recuperar, chegar na área e crescer novamente, né? E foi relativamente rápido, né? Eu estou vendo questão de um ano, essas áreas tendo sendo ocupadas novamente, né? Por essas outras espécies. Então, a gente está tendo esse repovoamento dessas áreas de manguezal, né? São áreas que estão abertas, as árvores maiores morreram, desfolharam, então elas deixaram esse docel, né, aberto, sol entra, tem maré chegando, tem nutriente, então essa vegetação, ela tem essa tendência a se recompor, né? Agora, com essa morte das avicênias, a outra fauna também sofreu bastante, né? Sofreu. O caranguejo, por exemplo, se alimentava da folha, do mangue preto, ele deixou, tem que ter comida, não é isso? Sim, é que o caranguejo, o que ele faz? Quando esse material todo cai no solo, esse, a gente chama, né, serrapilheira, todas essas folhas, restos de folhas, de galhos, enfim, ele leva aquele material para a toca, né? Ele vai picotar esse material, então ele auxilia no processo de degradação desse material foliar, dessas folhas, e esse material, enquanto está na toca dele, ele começa a ter os fungos que vão atuando no processo de decomposição, né? Fungos, bactérias, e ele acaba se alimentando, então, desses fungos e dessas bactérias, né? Então, ele tem um papel importantíssimo no processo de decomposição da matéria orgânica. O problema é que quando a gente perde essas folhas, né, a gente está perdendo essa parte que esses caranguejos utilizariam na alimentação deles, né? Para fazer essa decomposição, para poder cultivar esses fungos, digamos assim. E o impacto do sol sobre o sistema do solo, que sempre era protegido por sombras intensas, o sol também queimou a matéria orgânica, né? Queima, né? A gente não tem a matéria orgânica e a gente tem um problema da temperatura, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Micro-organismos morreram, né? Vários micro-organismos, outras espécies de macro-algas que são associadas a manguezais, né? Enfim, uma diversidade de outros organismos que são associados a esse ecossistema, né? Que se beneficiam do ambiente em si. E os peixes, principalmente, né? É, em marés altas, né? Quando eles entram, acessam. Na maré alta, o peixe, o filhote do peixe, o alevino, vai lá e vai comer nos pneumatófagos. Sim, os próprios adultos, né? Algumas espécies adultos também entram, né? Porque nos pneumatófagos nós temos uma série de insetos que fazem posturas ali e soltam larvas, né? Sim, ou outros invertebrados, né? Que correm associados. Então, quando eu tenho esse desfoliamento, uma outra coisa que nós observamos foi aquela aparência de deserto no ambiente, né? Que estava úmido e foi aquelas gretas, né? De concreção que a gente chama no solo. O solo aumenta muito a temperatura e a gente passa a ter outros problemas, então, de temperatura, né? De aumento de temperatura relacionado ao solo. Então, não é só o desfoliamento em si. É tudo isso. É um grande desequilíbrio, né? Que a causa, é todo esse desequilíbrio que a causa acaba causando para esse ecossistema e para as espécies associadas. Professora, nem tudo é tristeza, né? Não. Nem tudo é tão feio, né? Agora nós vamos falar um pouco da recuperação dos mangues. É possível recuperar os mangues? Sim, o manguesal, eu acredito até que seja um dos ecossistemas mais fáceis de ser recuperado, né? Porque o que depende o manguesal para a ocorrência, para o desenvolvimento, né? Principalmente da hidrodinâmica, né? A água tem que entrar. Tem que ser um ambiente que tem água salina, ainda que seja baixa, como nós observamos aqui no Rio Cachoeira, né? Mas essa água, ela tem que entrar nesses ambientes. A partir do momento que essa água entra, essa maré entra, traz os propágulos, né? O próprio ambiente, ele vai se recompor naturalmente. Por isso que eu falo que ele é até mais fácil de recuperar que outros ecossistemas que a gente acaba trabalhando. Então, é completamente possível, né? A partir do momento que você tem essa hidrodinâmica chegando na área, né? Você tem essa água chegando na área, você tem essa possibilidade de recuperação. Telespectador, nós estivemos numa área de manguesal hoje, numa área de recuperação. Chama-se PRAD, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. E tivemos uma surpresa fantástica. Estamos novamente falando aí com a professora Débora, que vai explicar para vocês, dentro da área de recuperação, o que que ela imaginou em relação a essa recuperação da natureza? Para mim, surpresa, né? Uma área bem grande, uma área bem extensa. Não é surpresa vir a Laguncularia, que é a espécie que está colonizando aqui, né? Como eu expliquei, ela é a espécie que tem o menor propágulo. Então, em função disso, né? A hidrodinâmica aqui é relativamente baixa. É o propágulo que consegue chegar, em função do peso, tamanho, é o que consegue chegar com a maré. Saber a quantidade que tem, né? É, é a espécie que mais produz propágulo, digamos assim, né? Propágulo é semente, né? É, a gente chama de semente, isso. O que o pessoal conhece como semente, a gente chama de propágulo, né? Em termos mais técnicos. Então, a quantidade que chega realmente é alta, né? A hidrodinâmica aqui é baixa. Então, o que consegue chegar é a Laguncularia. Ela é uma espécie bem característica, em manguezal, de áreas recém-colonizadas. É o mangue preto, né? A Laguncularia é o mangue branco. Mangue branco. Mangue branco, isso. E, então, geralmente, áreas de manguezal alterada, que foi abandonada ou foi recuperada, colonização natural que primeiro vai chegar será a Laguncularia mesmo, né? Mas aqui você notou, além do mangue branco, também tem outras espécies ou só tem mangue branco? Eu vi algumas do mangue preto, né? Que o pessoal chama de mangue preto. Que a semente é parecida também, né? Ela é um pouquinho maior, um pouco mais pesada. Então, tem uma dificuldade maior de chegar, né? Que foi a que teve a mortalidade alta aqui no manguezal. A baixa densidade dessa espécie pode realmente estar relacionada à alta mortalidade, né? Então, as árvores mais velhas acabaram morrendo, não produziram propágulos ou sementes e acabou não chegando esse material aqui no manguezal. Mas era passivo de acompanhar com o tempo, se essa mangue preto não chegar, né? Naturalmente, de realizar um plantio aí dessa espécie, né? Professora, a senhora acha que esse modelo aqui de recuperação de manguezal, ele é um bom modelo? Porque nós temos muitos mangues mortos em Joinville de mangue preto. E a recuperação certamente vai acontecer também com a semente do mangue branco, né? Sim. É uma espécie, eu diria, mais resistente, né? O mangue branco, a laguncular é uma espécie mais resistente às alterações do ambiente. Certo. Então, quando a gente restabelece para manguezal, o primeiro passo é restabelecer a hidrodinâmica, né? Que foi o que aconteceu aqui. Se retira o aterro para que a água do rio possa entrar no ambiente. O lixo foi tirado? O lixo, o aterro, tudo o material que tinha, né? E a partir desse momento, você restabelecendo a hidrodinâmica, a tendência é esse manguezal voltar. Manguezal, né? As espécies de mangue, elas são resilientes, são altamente resistentes, né? Então, se você tem essa água chegando, se você tem essa disponibilidade diária de água chegando e tem propágulo próximo, né? Fontes de propágulo próximo, esse manguezal ele vai ocupar, né? Então, é aqui fantástico, né? O jeito como foi retirado o material, retirado o sedimento, aberto a área, feito o canal para que essa água continue chegando e esse material continue chegando. Chegando e saindo, né? Chegando e saindo, né? Que precisa dessa renovação de água. Realmente, o manguezal, ele precisa disso, né? E com o tempo, né? Eu acredito que seria interessante pensar num aumento da diversidade das espécies, né? Nós temos outras duas espécies de mangue aqui. Fazer a introdução artificial, né? Fazer a introdução artificial, né? Propágulo mesmo, coletado no próprio ambiente, plantado aqui diretamente, né? E acompanhar depois, né? A risófila tem uma semente bem comprida, alta, né? Isso, o propágulo dela é maior. Ela cai e já está soltando a folha, né? Isso, é. Ela é mais resistente. Acredito que para o rio Cachoeira, para essa região do rio Cachoeira, seja ideal a risófora, porque ela é que menos tolera a salinidade, né? E a salinidade do rio Cachoeira, ela realmente é baixa. E as raízes fazem uma barreira muito boa, né? Uma barreira importante, muito boa. Então, eu acredito que com o tempo, né? Na beira do canal, seria bastante interessante a introdução dela aqui nessa área do Prade, né? Algo a ser sugerido, sim, com certeza. Ok. Tchau. 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 Assim, terminamos mais um programa Ecologia em Ação, convidando vocês para o próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto